Eu acabei de chegar aqui na loja Marshalls e essa é uma loja de departamento que você precisa incluir no seu roteiro de compras se você está vindo aqui para os Estados Unidos. É, tá bom. Mas antes da gente ir lá para a loja, conferir as novidades, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo ou nova por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. E como sempre, fique até o final que eu mostro o que eu comprei e quanto eu paguei. Que bom que eu vim agora cedo porque parece que a loja está bem vazia e bem organizada, isso é ótimo. Eu estou aqui na seção de liquidação e tem muita coisa com etiqueta amarela, etiqueta vermelha. Essa época do ano, porque é uma época de transição, já já eles começam a colocar a coleção de outono e inverno. Então a gente vai achar bastante coisa em promoção. E eu gostei muito dessa calça aqui, gente, 9 dólares. Ela é de linho, quer dizer, é uma mistura de linho e outros materiais. Eu acho que eu vou pegar essa calça para provar. Porque eu estou muito nessa fase, assim, de calça de linho, calça mais larguinha, sabe? Eu vou pegar para provar e aí eu mostro para vocês lá no provador se serviu e como ficou. Mas vamos continuar aqui bisbilhotando as ofertas. Olha só que interessante que eu achei aqui. É um suéter da Barbie por 3 dólares. Gente, super quentinho por dentro. Ele é tamanho pequeno, mas eu acho que eu vou levar, viu? Eu vou levar não porque eu preciso, mas porque eu acho que eu tenho planos para esse suéter aqui. Deixa eu colocar no carrinho também. E vamos continuar aqui garimpando, né? Porque parece que tem muita coisa legal com preço bacana. Olha, outra camisetinha aqui por 3 dólares também. Olha essa daqui é um crochê, parece, 6 dólares, mas é daqueles feito à máquina, né? Olha essa aqui bonita. 6 dólares. Tem muita coisa em promoção aqui, viu? Muito bacana. Eu queria ver se eu achava uma camisa, uma camisa assim, beige, sabe? Meio nessa pegada de linho também. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é um body. É, é um conjuntinho, um verde e um beijezinho. Quanto será que tá? 10 dólares. Tá barato. Ai, um tecido, gente, que parece uma manteiga. Muito gostosinho o tecido. Mas vamos no setor de camisas para ver o que eu acho. Aqui no setor de moletom, esse daqui não é promoção, tá? Esse aqui são as novidades. Novidades. E olha esse que graça, gente, do Snoopy. 16,99. Não tá na promoção, mas eu achei lindíssimo. Ele é tamanho extra grande. Mas para usar com uma legging, fica bacana, né? E eu gostei da gola, ó. Não é lindo? Vocês usariam? Eu acho que eu usaria, viu? No inverno. Já tem bastante tricôzinho aqui, ó. Ai, gente, isso aqui. Minha cara. Listradinho, assim. Ele parece que é meio cropped. Deixa eu ver quanto tá. 19,99. Que lindo. Adorei, gente. Só ir para viajar, assim, é uma delícia. Mas vamos lá. Deixa eu ver se a gente acha camisa. Não assim. Assim é flanelada. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou no setor masculino. Porque acho que no setor masculino eu vou achar. Olha, eu acho que agora esse outono e inverno vai usar bastante moletomzinho, assim, com essa gola, viu? Olha só, achei outro. Só que esse daqui é tipo cropped. Bonitinho. Bem bonitinho. Vamos lá no setor de roupa masculina, que eu acho que lá eu vou ter mais sucesso de achar o que eu tô procurando. Achei, gente, as camisas aqui no setor feminino. E confesso que tem muita camisa linda. Olha essa branca, gente. Que graça. 19,99. Parece ser um tecido bem fresquinho. O que me chamou a atenção é que parece que as camisas jeans vão voltar. Olha essa daqui da Calvin Klein, que bonita. Eu gostei muito dessa, viu? Tô bem tentada a levar essa. Deixa eu ver quanto tá. 24,99. Mas o preço original na loja é 40 dólares, né? Então aqui, como é ponta de estoque, a gente acha mais baratinho. Olha a rosinha, que linda. Listradinha. 19,99. Essa daqui já é mais a cara do verão, né? Mas o verão aqui tá acabando. Então logo, logo, essas peças, assim, que parecem muito com o verão, vai pra promoção. Isso aqui é o quê? É uma camisa de manga comprida da Tommy. 14,99. Deve tá perdida aqui no setor de camisetas. Deixa eu ver essa daqui. É, se fosse, assim, umas listras mais discretas, eu acho que até levaria. Eu não gosto, assim, de listra muito larga. Mas o tecido tá bem fresquinho. Deixa eu ver quanto tá essa daqui. Essa tá 16,99. Um tecido bem gostosinho. Mais camisa fresquinha aqui. Essa tá 24,99. Ai, essa eu gostei. Gostei muito do estilo dessa camisa. Era mais ou menos assim que eu tava procurando. Eu acho que eu vou provar essa daqui. Só que eu tô achando ela meio cara. 24,99. Deixa eu ver o material. De repente, é porque o material é um material bom, né? Porque, gente, às vezes eu canso de comprar coisa na Shein. E, tipo, começa a cair botão, sabe? Ai, é uma frustração, né? Vamos ver isso aqui. Tenso. 100% tenso. Eu não sei que material é esse. Mas eu vou provar. Só pra ver. Só por curiosidade. Colocando aqui no carrinho. Vocês gostam, gente, de roupa listrada? Eu gosto muito, viu? Olha essa aqui bonita também. Essa tá 24,99. Bem bonita. Eu tô numa pegada, assim, de camisa, sabe? Principalmente camisa listrada. Ó, aqui achei uma... Que eu acho que eu tava procurando assim, ó. Essa é 100% linha. 19,99. Porém, ela é bem transparentezinha, ó. Tá vendo? Ela não é tão arrumadinha igual aquela outra que eu peguei. Essa aqui é mais, assim, praia, né? Estilo praia. Eu quero uma pra usar, assim, em todas as ocasiões. Ó, outra jeans também. Tá vendo, gente? Eu acho que o outono-inverno daqui vai usar muita camisa jeans. Mas tá bom. Eu acho que, por enquanto, é só aqui o que eu queria achar no setor feminino. Vamos lá no setor masculino, ver o que a gente acha de interessante. Aqui no setor masculino, o que eu tava procurando mesmo, gente, é um boné. Eu quero um boné, assim, meio beige, sabe? Olha, ele tá falando que é de mulher. Mas, enfim, tá no setor masculino. Esse é da Adidas. Ele tá 12,99. Tem um branco aqui na promoção, também da Adidas, por 8 dólares. Eu tava procurando um, assim, meio beijinho. Até mesmo marrom, mas marrom não tem. Eu vou experimentar esse beige, ver como é que fica. Porque, como vocês sabem, né? Eu sou a louca da cor neutra. Prova esse aqui. Achar aqui o espelho. Pronto, gente. O que vocês acharam? Eu achei que ficou super bonitinho. Super combinou. Uma cor neutra, né? Ai, gostei. Acho que eu vou levar. Vou levar, sim. Tá baratinho, 12,99. Aqui no setor de roupas masculinas, eu achei algumas camisas estilo polo da Tom Hill Figger. Bem bonitinhas, viu? Olha essa aqui que legal. Cadê o preço? Aqui, gente. 24,99. Ó, o preço original da loja, 69,50. Porém, aqui, 24,99. Eu acho um preço, assim, bem razoável. Olha essa aqui, bonita. Essa é mais discreta. Mas também o mesmo preço. 24,99. Aqui, você acha bem mais barato do que nas lojas de outlet da própria marca mesmo, sabe? Olha essa roxa, que linda. Sou suspeita pra falar, né? Porque eu adoro roxo. Olha que bonita. Tem várias cores, tá? A loja tá bem abastecida, viu, gente? Bem abastecida mesmo. Bem arrumada. É difícil a gente achar essas lojas, assim, bem arrumadas, sabe? Geralmente, a gente acha, assim, tudo bagunçado. Essas lojas, você tem que vir com o tempo, né? Eu sempre falo, venha com o tempo, pra você olhar tudo com calma, ver o que compensa. Ó, achei uma preta aqui da Tome. Que bonita. Essa tá mais barato, ó. Essa tá 19,99. A Tome é uma marca que o pessoal gosta muito no Brasil. É uma marca muito boa. Eu gosto também, viu? Ó, mais Tome aqui também. Então, esse foi o setor de roupas masculinas. Ó, essa aqui é uma camisetinha simples da Tome. Só tem mesmo aqui o embleminha, 14,99. Baratinho, né? Gente, e o tecido? Você pega nisso daqui, ó. Você vê que a qualidade é boa, sabe? E tem várias cores. Vermelha, azul. A vermelha, essa daqui é um pouquinho diferente, né? Ó, essa tá 16,99. Mas eu achei bonita. Um tecido muito bom, gente. Vale muito a pena. Mas vamos continuar, então, batendo perna por a loja. Olha, aqui eu acho que eu peguei tudo que eu queria, assim, que eu estava procurando, né? Só falta mesmo eu provar. E se você está gostando desse vídeo, esse é o momento que eu vou pedir pra você clicar em gostei, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações pra ser notificado assim que sair o vídeo novo. Batendo perna ali por a área de coisa de ginástica, né? Coisa pra treinar, eu achei o mesmo boné, só que dessa cor, gente. Eu acho que eu gostei mais dessa cor, assim, mais marronzinho. O que que vocês acharam? Eu gostei bastante, eu acho que eu vou levar esse ao invés desse, né? Esse aqui ficou meio apagadinho, ele é bonito, mas ficou meio apagadinho. Esse aqui ficou melhor. Vou levar esse aqui, ó, o mesmo preço, 12,99. Eu achei aqui, ó, tá vendo? Tem vários bonés, várias cores, várias marcas. Outro que eu gostei bastante foi esse daqui, ó. Ele é de jeans e tá escrito Estados Unidos, esse tá 9,99. Ai, agora eu dou vontade de levar esse aqui também, mas, gente, eu tenho tanto boné. É porque eu gosto de boné, sabe? Principalmente pra ir pra academia, que aí eu ponho o boné, assim, meio que encobrindo o rosto, né? Que eu não gosto de olhar pra ninguém, eu sou dessas, eu vou pra academia pra treinar, não é pra socializar. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nas bolsas, vamos ver se a gente acha uma promoção legal. Logo de cara, eu já gostei dessa daqui. Quanto tá essa daqui? R$39,99. Ai, mas que bolsa bonita, gente! Adorei! Deixa eu ver aqui no espelho como ficaria. Eu tenho que testar, né? Olha, gente, que bonita que ficou. Essa bolsa com aquele boné, ia combinar perfeito, né? Com a calça de linho. Olha só que bonito. E ela é grande por dentro, olha, tem até uma outra bolsinha aqui. Deixa eu voltar aqui pra eu mostrar a bolsinha pra vocês. Olha só. Vem tipo uma necessaire dentro. Ai, mas eu achei linda. Linda, linda. E tem de várias cores também, mas eu gostei dessa marrom. Vocês gostaram? Deixei pra mim nos comentários. Olha, hoje não tá, assim, muito bom de bolsa, não, viu? Pelo que eu tava vendo. Mas eu achei uma da Kipling. Eu sei que vocês gostam da Kipling, né? Eu nunca tive, gente, bolsa da Kipling. Eu não entendo, assim, a hype dessa bolsa, né? Mas, vamos ver aqui quanto tá. R$ 49,99. Parece uma bolsa, assim, bem funcional. Não faz muito o meu estilo. A que eu vi aqui que eu gostei foi essa daqui, ó. Jeans. Gente, esse negócio de jeans tá demais agora, né? Olha essa aqui bonita. Essa lembra muito uma bolsa da Yves Saint Laurent Jeans também. R$ 34,99. Só que a da Yves Saint Laurent é assim, é um rim, né? Ai, essa daqui eu acho que eu gostei mais. Essa é a minha cara. Ai, que linda. Vocês gostaram? Gente, adorei essa bolsa. Deixa eu ver quanto tá. Também R$ 34,99. Mas eu achei lindíssima. Muito bonita. E aqui desse lado, muita skincare. Muita skincare asiática, que é a minha favorita. Vamos ver aqui se eles têm produtinhos japoneses. Ah, tem sim, ó. Isso aqui eu tenho em casa, só que eu tenho esse grandão. Esse pequenininho é o quê? Será que é o mesmo produto? É o mesmo produto. R$ 12,99. Olha só quanta coisa legal, gente. Tem muito produtinho bom, asiático, coreano, japonês. Muito, muito bom. Mas vamos lá no provador, que eu quero provar os negócios que eu acho que eu vou comprar, né? Não comprei ainda. Mas se vocês quiserem um vídeo mais detalhado aqui da área de skincare, deixa aí para mim nos comentários o que eu faço. Eu fiz um tempo atrás, mas é sempre bom a gente dar uma renovada, né? Pessoal, aqui vai estar meio escuro. A desse lado fica mais clara. Olha, eu gostei bastante da camisa. Eu achei um tecido muito gostosinho. Bem fresquinho. Achei ela bem arrumadinha. Assim, a gola, os bolsos. Agora, o que eu mais gostei foi a calça. Sem dúvida, foi a calça. Vestiu super bem. Ela tem esse botão aqui, ó. Porém, ela não abre. Aí, eu até me assustei. Falei, vixe, não vai passar no quadril, né? Porque eu tenho o quadril largo. Mas passou. O legal é que ela tem, ó. O... Como é que fala? O elástico. Então, aí ajuda a ficar tudo no lugar. A camisa, não sei se eu levo. Eu gostei. Eu achei que até que ficou um conjuntinho bem bonito isso aqui, né? Com, assim, a cara da riqueza. Eu vou pensar se eu levo a camisa. Mas a calça, com certeza, eu vou levar, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês usariam? Ou vocês preferem coisas assim com mais cores? Deixa aí pra mim nos comentários. Tô aqui na área de produtinhos pra cabelo. Só passando assim mesmo pra mostrar algumas coisas pra vocês. E olha que legal que eu achei aqui. O condicionador da vela. Gente, isso aqui é tão caro. E tá só R$19,99. É a linha da Goldberry deles, Ínvigo. Quem conhece os produtinhos da vela sabe o quanto são caros. Mas tem outras marcas também que a gente encontra aqui. Que são muito boas. Olha, isso aqui só tem no Walmart. Agora tem aqui. Por R$4,99. Essa marca é exclusividade do Walmart. Isso aqui é um pré-pull. Que interessante. Essa linha é muito boa, viu? Se você tiver por Walmart e ver produtinho dessa linha, pode comprar que é boa. Olha, tem até a Kristi Ness, que a gente só encontra na Target. Esse é o condicionador. Tá R$7,99. Mas vamos aqui desse lado, que aqui eu achei algo muito interessante. Que eu tenho certeza que vocês vão pirar. Olha isso aqui. Kerastase na Marshalls. A linha da simbiose completa. Com o esfoliador de couro cabeludo. O shampoo. Esse é o condicionador. E esse é um serum. Serum pra passar a noite. O serum tá R$29,99. O shampoo está R$24,99. O condicionador R$24,99 também. E o limpador de esfoliador de couro cabeludo R$29,99. Gente, tô passada. Que agora tem Kerastase aqui. Passada. Essas aqui sempre tem. E, claro, Joico sempre tem. Não pode faltar. Já está quase na hora de ir embora. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas coisas muito fofas que eu achei. Que são essas paletas de sombra. Olha essa daqui da Moranguinho. Quem lembra? Essa é da época da Moranguinho. Olha, R$7,99. Gente, que coisa fofa. Vamos abrir aqui. Pra ver as cores. Que cores lindas. As cores da Moranguinho mesmo, né? E tem da Pequena Sereia. Também por R$7,99. Olha que cores lindas. Gente, que paleta de sombra bonita. E tem do Stitch. Tem da Branca de Neve. Tem do Ursinho Pum. Tudo também por esse preço. E achei aqui uma da Urban Decay. A Naked. E ela está R$19,99. Gente, está metade do preço que se fosse comprar na Sephora. Está muito barato. Tem muita maquiagem fofa aqui, viu? Muita maquiagem bonitinha. Aliás, tem muita coisa bonitinha aqui agora. Olha, já tem coisa de abóbora por conta do outono. Olha que bonitinho. Isso aqui é o que? Ah, é um esfoliante corporal. Aí vem com essa capinha em cima. Acho que alguém... Eu acho que alguém tirou para cheirar, né? Geralmente essas coisas assim com cheiro de abóbora são tão cheirosos. Olha o sabonete para as mãos. Eu acho as embalagens tão lindas. Muito bonitinho. Gente, essa loja é enorme, né? Mas hoje eu acho que é só isso mesmo que eu vou besbilhotar por aqui. Ai, que bonito esse conjunto de ir para a academia. Olha só como eu me distraio, né? Que bonito. Esse aqui está quanto? R$19,99. Vem a legging e o top. Ai, achei bem fofinho. Bom, eu vou indo lá para o caixa e mostrando as coisas para vocês. Tem bastante roupa aqui de treinar, legging. Ai, essa daqui é um tecido bem gostoso. Deixa eu ver se é forrada. Não, não é forrada. Essa está R$16,99. Já já eles começam a vender as legging forradas por conta do frio, né? Que já já começa o frio. Olha esse body, que bonito. R$9,99. Tem azul e tem amarelo. As cores da bandeira do Brasil, né? E branco ali atrás. Bem bonitinho. E olha, a gente já tem decoração de Halloween. Olha só. Já começa a decoração de Natal, né? A gente passa tão rápido. Vamos ali para a fila do caixa? Porque lá, geralmente, a gente acha umas coisas assim, bem interessantes. Olha que bonito esse conjunto. Marrom, uma calça e a blusa. Um conjunto bem bonito. Aqui, então, é a parte que a gente chega para ir pagar, né? Só que aí aqui você começa a ver, assim, essas coisas fofas. Canecas, snacks, quinquilharia de Halloween, uns caderninhos de anotações, esmaltes, unhas postiças, coisas para a cozinha, cílios postiços, máscaras faciais. Tá vendo, gente? Tudo para eles te pegarem, né? Para você gastar mais dinheiro. Olha aqui, mais docinhos. Docinhos de Halloween. Coisas para o doguinho. Ah, é muito fofo, né? Gente, isso aqui é uma vela? Gente, é uma vela de Halloween. R$7,99. Que coisa mais fofa. Deixa eu apagar, gente. Olha, eu gosto de fazer vídeo quando é, assim, tranquilinho, com calma, né? A gente vai passando por os setores da loja com calma, vendo as promoções. Não mostrei tudo, porque, é claro, essa loja é enorme. Mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Das coisas que eu mostrei. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver mais dessas lojas de ponta de estoque. Que aí eu faço tours, né? De cada setor, que é o mais fácil. Mas vamos às comprinhas, né? Claro, trouxe a calça de linho. Gente, essa calça, por R$9,00. Assim, eu não acreditei. Ela saiu até mais barato que se eu fosse comprar no brechó. Comprei também o bonezinho da Adidas, né? Ele é uma cor, assim, meio marronzinha. Que eu acho que vai combinar muito agora, né? Com a nova estação, outono e inverno. Ele foi R$12,99. E comprei a blusa de moletom da Barbie. Que não é pra mim, gente. Mas eu comprei por causa do preço. Só R$3,00. Provavelmente isso aqui eu vou acabar revendendo. Fazendo um dinheirinho, né? Que a gente gasta, mas também tem que fazer um dinheirinho, né, gente? Mas então foi isso, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da loja? Espero que sim. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra ser notificado assim que sair um vídeo novo. E eu vou deixar linkado aqui uma playlist com vários vídeos de várias lojinhas de departamento de ponta de estoque. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de maratonar. Combinado? Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!